O aplicativo móvel foi lançado durante a Semana Internacional da Segurança dos Medicamentos sob o lema Por Vacinas Seguras, um passo significativo no Sistema Nacional de Farmacovigilância do país e um reconhecimento internacional dos trabalhos e progressos que Cabo Verde vem desenvolvendo em matéria de monitorização da segurança de medicamentos e sobretudo perante o cenário pandémico, onde as vacinas são as principais armas de combate ao dispor da humanidade. O aplicativo MedSafe permitirá que os profissionais de saúde e os pacientes notifiquem reações adversas a medicamentos diretamente ao Centro Nacional de Farmacovigilância e recebam feedback imediatamente da notificação enviada. Neste momento, o país possui um sistema de notificações robusto e operacional. Entretanto, com o aplicativo móvel, o MedSafe de entrega agrega benefícios particularmente relevantes em países de baixo e médio rendimentos, onde a prevalência de smartphones excede largamente o acesso a computadores com conexão por fio, como é o caso do nosso país. Em alguns países, as reações adversas a medicamentos estão entre as dez principais causas de morte. Para evitar ao máximo o possível os danos aos pacientes e, em si, melhorar a saúde pública, é imprescindível a existência de mecanismos de avaliação e vigilância da segurança dos medicamentos utilizados na prática clínica. Concretamente, isso pressupõe o estabelecimento de um sistema de farmacovigilância bem organizado. Apesar da evolução e perante os desafios atuais, realça Evandro Monteiro, é preciso implementar mecanismos e ferramentas que permitam a eficácia e eficiência e a segurança do consumidor. Asegurar que todo o processo, desde o primeiro momento em que se determina a aquisição e produção do medicamento, até sua distribuição e dispensação profissional, que todos os procedimentos sejam regulados, protocolizados e fiscalizados. Neste contexto sanitário e da saúde pública, Olavo Correia aproveitou a oportunidade para engrandecer os profissionais de saúde e os cabo-verdianos pelo sentido cívico e cumprimento das regras. Nada mais sublime do que servir as pessoas para se garantir o direito à vida, o direito à saúde e o direito à saúde pública. Tudo o que fazemos tem de ser para servir as pessoas. E temos de utilizar tudo o que estiver à nossa disposição, ao nosso alcance, para servir de melhor forma as pessoas. De reforçar que mais de 80% da população cabo-verdiana em idade elegível já está vacinada, com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e mais de 40% já está totalmente imunizada.